Fábio Oliveira escreve aqui, exclusivo, saiba o que Larissa Manoela mandou para os pais por e-mail. Eu sei que parece fofoca, gente, mas tem muita gente cobrindo esse caso e nós temos que falar aqui também, meus queridos. É importante aqui para todo mundo ficar bem informado. A coluna descobriu quais tipos de informação continham no texto enviado pela atriz para Silvana e Gilberto, que são os pais. Ela não foi respondida. A cada dia, novas revelações sobre a relação conturbada e conflituosa entre Larissa Manoela e os pais estão vindo à tona. Nesta terça-feira, dia 22 de agosto, o Balanço Geral da Record contou que, em março deste ano, a atriz enviou um e-mail para Silvana, Taques e Gilberto Elias na tentativa de reconciliação familiar. No entanto, a artista nunca foi respondida. A coluna do Metrópolis descobriu com exclusividade alguns detalhes do que Larissa Manoela escreveu no e-mail. Segundo uma fonte, a cantora abriu o coração e falou tudo o que estava se sentindo no momento, relembrando mágoas desde a infância. Isso aqui é importante para a gente fazer uma discussão de comportamento, né, gente? Isso aqui é comportamento abusivo, é narcisismo. Tem uma dimensão muito séria nessa história. E tem uma coisa mais trágica, que não tem nada a ver com fofoca, que não dá vontade de dar risada, que é uma família se destruindo, né? Não falo da tradicional família, eu falo de qualquer família, né? Um dos pontos, de acordo com a fonte, foi falar sobre a busca dela por liberdade. Ao explicar a sua decisão e as atitudes que estava tomando, Larissa pontuou tudo o que a mãe fazia com ela, as angústias com a situação e com as manipulações de Silvana durante toda a sua vida. A atriz também chegou a mencionar que trabalhava muito na infância. É abuso isso aqui, tá, gente? No e-mail, Larissa Manoela ainda teria detalhado algumas intimidades, mas até o momento, nenhum dos dois deu retorno. Vale pontuar que, segundo a coluna Descobriu, o mesmo texto foi enviado para Silvana e Gilberto, primeiro por WhatsApp e depois através do correio eletrônico. Ou seja, Larissa Manoela não estava bloqueada pelos pais, o que indica que eles apenas não quiseram mesmo responder a filha. Mãe de Larissa Manoela quebrou o dente da atriz. A coluna contou, na última segunda, mais um episódio assustador envolvendo Larissa Manoela, que teve um dente quebrado pela mãe após um tapa. Uma fonte próxima à família contou à colunista que a relação abusiva e controladora de Silvana Tax com a filha ultrapassava diversas vezes a linha do limite, chegando às vias físicas. Segundo a fonte, a mãe costumava bater em Larissa e uma das vezes quebrou um dente da frente da artista por não gostar de uma resposta dada por ela. A situação teria acontecido em 2017, quando Larissa Manoela tinha apenas 16 anos. Na ocasião, a atriz já estava arrumada para ir à gravação do programa Vai Fernandinha, apresentado por Fernanda Souza. A fúria de Silvana ocorreu quando Larissa deu uma resposta que a mãe não gostou relacionada ao trabalho. Segundo a fonte, a noiva de André Luiz Frambá teria dito que só ela trabalhava naquela casa. Ao ouvir a frase, Tax teria dado um tapão na boca da filha, quebrando o dente da frente. Com o episódio, Larissa Manoela precisou cancelar a gravação naquele dia para ir ao dentista consertar o estrago. Depois, a artista chegou a remarcar a gravação e participou do programa de Fernanda Souza em outra ocasião. E aí tem outras notícias aqui que o Metrópole já tinha dado. A Fábio sempre faz o recap aí para as pessoas não se perderem. Larissa Manoela gravava conversas para ter provas de abuso emocional. Está no splash do wall do Lucas Pazin. É Lucas Pazin? Lucas Pazin, exatamente. Larissa Manoela expôs no Fantástico parte de um áudio de uma conversa que teve com Silvana Taques e Gilberto Elias. E despertou curiosidade dos fãs. Por que ela tinha um áudio de uma conversa particular realizada com os pais? A atriz, antes de cortar relações, passou a gravar tudo o que era conversado com Silvana e Gilberto. Ela queria ter provas não somente sobre o rumo do seu dinheiro, mas principalmente do abuso emocional sofrido. Segundo fontes da coluna, Larissa fazia terapia há anos com psicólogos sob traumas da relação com os pais em casa. Assim que começou a contrariar Silvana e Gilberto, a atriz teve medo do que estava por vir e, por segurança, passou a gravar as conversas em casa e a anotar tudo o que era falado. Larissa vinha num processo de abuso emocional há muito tempo, só que, por ser filha única, ela não tinha muitas pessoas que testemunharam isso, sobretudo em relação ao que acontecia dentro da casa. Então, ela decidiu gravar para ter provas e se proteger contra uma pessoa próxima da atriz. Eles queriam exercer uma ordem à força na Larissa, muitas vezes de forma agressiva. Tudo era contra o que eles queriam, tudo estava errado. Larissa queria se livrar disso, mas se sentia prisioneira. Conforme já relatado pela coluna, Larissa não concordava há alguns anos com diversas atitudes e comportamentos dos pais e queria fugir da prisão que vivia em casa. O controle dos pais vinha desde a maneira de Larissa de se comportar, passava pela vida amorosa e até mesmo pela escolha das amizades. Larissa era obrigada a se afastar de pessoas da noite para o dia, a pedido dos pais. A coluna tem procurado insistentemente Gilberto e Silvana para ouvir o lado deles sobre a briga familiar. No entanto, sem respostas até o momento, o espaço segue em aberto. Larissa Manoela foi procurada para comentar o assunto. Tudo o que havia para ser comentado está exposto nas entrevistas da atriz Larissa Manoela e da advogada do caso, Patrícia Proetti, e dos comunicados divulgados na semana passada, diz a nota enviada pela assessoria da atriz.